E aí meu povo, bom dia Marais, bom dia Amazonas, estava aqui fazendo uma ligação já pra minha diretora Pra liberar todos os telefonemas, pra você começar a fazer a sua denúncia, ligar pra gente, dizer tudo aquilo que acontece no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade, na sua cidade Onde você estiver, você pode ligar pro Namira, tudo certo, tudo tranquilo, dia 12, hoje é clima de que? Ricardo, hoje é clima de que, Ricardo? Coloca aquela música Cadê, Ricardo? Hoje é o dia em que o solteiro chora, hoje é o dia em que o casado sorri e chora ao mesmo tempo, porque vai se endividar, sabe disso? Hoje é o dia de celebrar o amor, celebrar o companheirismo, celebrar a fidelidade, né? Aqueles que são fiéis Eu sou, por isso eu celebro a fidelidade Hoje é o dia de você dar aquela rosa de 10 reais que você comprou no semáforo Hoje é o dia de você comprar aquela caixa de chocolate bombom garoto que estava em promoção Hoje é o dia de você pegar aquela foto antiga que você tirou faz tempo E por não ter como revelar as outras, aí pega a que estava na gaveta, toda ensalpada, toda engilhada já Mas é o dia de, querendo ou não, celebrar o amor Dia dos namorados, mas nessa madrugada aconteceu muita bronca aqui em Manaus Bronca não, né? Essa bronca é coisa antiga, rapaz Bronca é coisa antiga, né? Olha só, aconteceu muitas coisas aqui em Manaus Nessa última madrugada, você vai ficar sabendo, a partir de agora, aqui no programa Namira Eu vou pra cá, por Deus, porque a câmera do Chicão tá torta E olha só, eu já quero aqui dizer pra você que se você não tiver condições de ligar Mande o WhatsApp, só denunça Traz pra mim o WhatsApp, minha diretora Olha só, o WhatsApp aqui pra você, que o Gesiel ali, meu amigo, tá atrapalhado Pensou na mulher dele, ficou lá e não sabia nem o que colocar Hã? 993276649, mas quem coloca a taja é o Tarcísio que tá solteiro Não tem nada a ver com o Gesiel, meu povo Tarcísio, e se o pessoal quiser mandar mensagem pro Luiz, como é que faz? Coloca aí no ar, Tarcísio, eu acho que o Tarcísio esqueceu, acho que ele ficou balançado Ah, e arroba Luiz Rodrigues AM, fala comigo, manda mensagem, que nós estamos juntos Olha só, agora há pouco foi apresentado... Oi? Não, vou chamar aqui, ó Pelo amor de Deus, o pessoal tá invadindo o cenário aqui Traz pra mim, agora há pouco foi apresentado o autor do latrocínio que teve como vítima Um cabeleireiro que morreu em março deste ano A May Chapiama vai entrar ao vivo, direto da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações Pra falar sobre esse caso Alô, May, bom dia! Bom dia Luiz, bom dia a todos que estão acompanhando o programa Na Mira Foi apresentado na manhã desta quarta-feira o Celso Figueiredo Celso Santarém, perdão, de 26 anos Ele que foi preso no município de Parintins E é suspeito de ser o autor do latrocínio do Augusto Figueiredo De 37 anos, que era cabeleireiro e também conhecido como Pathy Santos O crime ocorreu no último dia 29 de março Na casa da vítima, no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus Mas quem vai dar mais detalhes sobre esse homicídio, esse latrocínio É o doutor Guilherme Torres, que é o titular aqui da especializada Doutor, como é que vocês conseguiram chegar até o Celso Que já estava foragido lá no município de Parintins? Bom dia a todos Na verdade a gente tem frisado muito aqui na delegacia A questão dos latrocínios, que são os crimes mais graves que envolvem a vida A vítima era muito conhecida ali na área e muito benquista também Então foi um crime que chocou muito, revoltou muito os moradores ali da área Até porque a vítima já tinha 35 anos e não tinha inimigos Foi um pouco difícil a gente chegar à autoria Em razão de que o autor não tem passagens policiais Era um viciado que transitava ali nas bocadas Mas durante as investigações aí descobrimos também que ele teve um relacionamento Que já dura aí 5 anos, relacionamentos esporádicos E nesse dia ele teve um relacionamento com a vítima Frisar que foi um crime cruel A vítima foi amarrada com as mãos e as pernas para trás Amordaçada A mãe viu essa cena que foi até a casa do filho e encontrou Não saiu o laudo ainda, mas provavelmente a causa da morte foi por esganadura Foi estrangulado E nós conseguimos identificar, chegar à autoria A partir daí nós representamos pela decretação da prisão preventiva E descobrimos que ele estava escondido no município de Parintins A delegacia geral providenciou um avião onde as equipes se deslocaram para lá E na manhã de ontem efetuaram a prisão dele Que estava escondido na casa de uma parente Não houve resistência, ele confessou a autoria delitiva E na noite de ontem mesmo ele foi trazido para cá Está sendo apresentado aí à imprensa Doutor, ele fala qual a motivação do crime E se ele realmente tinha um relacionamento amoroso com a vítima Mais uma vez a questão do tráfico de drogas Do uso da droga, né Ele era viciado, usuário Ele surtou ali no momento Quando a vítima disse que não tinha dinheiro Então ele subtraiu o celular E alguns perfumes para vender e trocar na bocada de fumo Então foi um crime cruel, hediondo E a gente vê a motivação Quando a gente vê pela motivação o que vale a vida dessa pessoa Se resume aí a um celular Foi trocado aí por 100 reais E alguns perfumes que não devem ter chegado aí também a quantia de 100 reais Delegado, o Celso Santarém vai ser indiciado por qual ou quais crimes? Olha, ele vai ser indiciado pelo crime mais grave do Código Penal Que é o latrocínio E não tem audiência de custódia Ele vai baixar direto para a cadeia Em razão de que não é uma prisão em flagrante É uma prisão decorrente de uma investigação criminal Onde nós já tínhamos a convicção E agora temos a certeza que realmente foi ele que cometeu esse crime bárbaro Deixo aqui meus sentimentos aos familiares E dizer que a DRF está focando nos crimes de latrocínio Como eu falei, que são os crimes mais graves Aí que envolvem a vida Ok, muito obrigada doutor Guilherme Torres Que é o titular aqui da especializada O Celso Santarém daqui da delegacia Será encaminhado para o centro de detenção provisória masculino Na BR 174 Para responder pelo seu crime Eu volto com você aí no estúdio, Luiz Obrigado aí, meia chapiama Olha só, gente Isso é um vagabundo Coloca a imagem dele aqui Deixa aqui, ó Olha aqui a imagem do momento que ele estava chegando E aqui já apresentado Isso é um vagabundo, meu Isso é um vagabundo Eu fui lá no dia seguinte à morte da Pathy Eu fui lá na colônia Terra Nova Estive lá com os familiares Totalmente desolados E também com vizinhos que gostavam da Pathy Disseram que era uma pessoa super do bem Que trabalhava, né Sempre tratava as pessoas com carinho E agora eu te conto a situação A Pathy estava na casa da irmã dela Tinha acabado de conversar com a irmã dela Disse que já ia para casa Já era tarde da noite, quase 11 horas E aí foi no momento que a irmã enviou uma mensagem E a Pathy acabou não respondendo Quando foi na manhã seguinte A mãe da Pathy entrou em casa Na casa dela E aí percebeu que a porta estava trancada Pegou a chave reserva Conseguiu abrir a porta E quando entra no local A filha jogada no chão Com pés e mãos amarrados E com grandes marcas de estrangulamento No pescoço Agora imagine a cena para a mãe Para a mãe entrar em casa E ver a filha dessa forma Ver a filha dessa forma Amarrada Imagine como é que foi a cena Como é que a mãe Deve estar guardando essa imagem até hoje na mente Até hoje aterrorizada Com a forma Com o crime Que acabou acontecendo com a própria filha Meu Deus gente Até onde nós vamos chegar Sabe quanto que custou a vida da Pathy? 100 reais 100 reais para esse vagabundo 100 reais para esse criminoso Que vendeu ali os perfumes E alguns pertence Trocou lá na boca Porque era viciado em droga E aí Acabou matando Tirando a vida da pessoa Amigo Você quer dinheiro? Vai trabalhar Você quer dinheiro? Vai fazer alguma coisa que preste Agora matar as pessoas Por 100 reais Por 100 reais Onde já se viu Até que ponto A nossa sociedade está chegando Olha só o que acontece gente Crime bárbaro O camarada não teve pena Tinha um relacionamento com a pessoa Né? Talvez tenha dito até nesse dia dos namorados Aproveitou alguma das datas Que já passou com a pessoa Para dizer que amava Olha só até onde chegou esse amor Né? Por ser viciado em drogas Acabou assassinando a pessoa Eu tenho certeza que ele deve ter assassinado Porque a pessoa tinha se negado Porque a parte tinha se negado A dar o dinheiro para ele Tinha pedido para ele sair dessa vida E aí o camarada descontrolado como é Porque quando a pessoa é usuária de drogas Ela tem esse tipo de reação Porque está querendo Está querendo a droga Está querendo a droga Está pedindo Está querendo O corpo está querendo E aí o que que acontece? Né? Não está nem aí Passa por cima de tudo De todos Para matar a pessoa Para ter o dinheiro Para sustentar seu vício Aí você chega para mim e diz Luiz Mas é só uma droga É só um vício da pessoa Vício que acaba tirando a vida de pessoas Uma pessoa que tinha um negócio Trabalhava como cabeleireiro Era muito conhecido onde morava Era amado pelas pessoas Que estavam ao seu redor E acabou sendo morta Acabou sendo morta Por causa de um vagabundo Que não mede as consequências Daquilo que está lhe fazendo mal Agora vai ter tempo para repensar Vai ter muito tempo para repensar Porque não vai ter audiência de custódia não Vai direto para a penitenciária Para aprender Agora a dor na família não A família vai conviver com essa dor Passe o tempo que for Vai continuar com essa dor no coração Por ter perdido um ente querido Ter perdido aí um filho Ter perdido aí um irmão Um companheiro de vida É Eu que estava lá Eu que cobri esse caso As pessoas desoladas, gente Sabe? Porque era uma pessoa de bem Uma pessoa que trabalhava E eu quero saber sua opinião Até que ponto Precisa chegar Para o poder público entender Que é necessário fazer um trabalho De recuperação para esse tipo de pessoa Que é necessário fazer um trabalho Para que esse tipo de crime Não volte mais a acontecer Latrocínio A pessoa foi morta E foi roubada E ainda foi roubada O camarada estava em outro local Em outro local Para você perceber a crueldade A mente Mente criminosa De bandidos como esse Ah Luiz, mas o camarada não tinha ficha Criminal Nunca tinha sido preso Para você ver Para você perceber Até que ponto Alguém que é viciado em drogas Pode chegar Por isso que eu falo Para você mãe Para você pai Para você parente De alguém Que conviva Com essa doença Porque para mim é doença Meu amigo Para mim é doença O camarada é viciado Fica doente O camarada que faz isso Então para você perceber Conviva com seu filho Construa um relacionamento Com as pessoas Entendeu? Para você saber Onde seu filho está andando Com quem está andando E o que está fazendo Para não chegar a esse ponto Vamos para a próxima formação Que horas tem minha diretora? 10h28 A polícia prendeu parte De uma quadrilha Que atuava em milícias Aqui no estado Com o bando Foi apreendido Um arsenal de armas E munições Foi através de uma denúncia anônima Que os policiais chegaram Até o sítio Onde o esquema Acontecia Quem vai contar essa história aí É o nosso querido Caçador de almas Vadir Adriano Na tela do Namira Na delegacia Armas e munições De todos os tipos A apreensão ocorreu Na tarde desta terça-feira No ramal do Pau Rosa Comunidade Nossa Senhora de Fátima Zona rural de Manaus Foi através de uma denúncia anônima Que a polícia conseguiu chegar Até o sítio Onde estava a quadrilha Ao adentrar a propriedade Uma parte dos criminosos Conseguiu fugir Já três dos suspeitos Não tiveram a mesma sorte Eles foram identificados Como Rondinelli Ferreira Salles De 38 anos Pedro Paulo Barbosa Lopes De 33 E Davi Samias de Castro De 23 Todos com passagem Pela justiça Ele já tem passagem Pela polícia Já respondem A tráfico de entorpecentes E porte legal De arma de fogo Lembrando aí Que nós adentramos A área de mata Para tentar Capturar mais um indivíduo Os criminosos Aterrorizavam os moradores Da comunidade E os ameaçavam de morte Caso os denunciassem O bando foi autuado Por porte legal De arma de fogo E vai ficar À disposição Da justiça Não é o primeiro Caso que acontece Eu já fui Eu fui fazer um caso Recentemente De uma mulher Também que fazia O mesmo tipo O mesmo tipo De ações Que esse bando Agora presta atenção Olha a quantidade De armas Que esses camaradas Tinham ali Guardadas Presta atenção Isso aqui Não é para se proteger não Isso daqui É justamente Para matar alguém Que há armamento Para se proteger Primeiro Que não vai ser Essa quantidade E segundo Que não são armamentos De forte calibre De grosso calibre Como esses aqui Agora minha gente É por isso Que eu falo aqui A minha opinião É o seguinte Eu não concordo Com invasões Aqui na cidade de Manaus Não concordo É O que eu concordo É que o governo Possa fazer alguma ação Que possa beneficiar As pessoas Que não tem condições De ter uma residência Aí sim eu concordo Agora invadir a terra dos outros Luiz não concorda não Ainda mais Se tratando com pessoas Que dão uma de esperta Né Que são espertas o bastante Para pegar loteamento Que não é seu Para vender E ainda cobrar uma taxa Para o camarada Continuar lá no local Porque era isso Que os vagabundo faziam Era isso Que esses sapatos faziam Né Agora Pasmem Todos os três Com passagens Pela polícia Todos os três Com passagens Pela polícia Estavam soltos aí E disseram Que era por tráfico de drogas Então já eram conhecidos Da polícia A polícia já tinha documentos Que comprovavam Que eles já estiveram No presídio Já foram presos Na verdade Compareceram Até a delegacia E agora os camaradas Novamente Infelizmente é isso Que acontece no Amazonas Prende bandido Que já foi preso Né Aí quando é solto Continua aprontando Da mesma forma Olha a carinha deles Você acha que eles estão arrependidos? NÃO NÃO Olhando para cada um deles Vocês acham que eles estão arrependidos? NÃO Com certeza não Porque eles já tinham voltado A praticar o mesmo crime Que eles Já faziam Ameaçando Os moradores Ali do sítio Daquele ramal Ameaçando Porque os moradores Não queriam pagar As taxas Para eles Aí amedrontava A população Com essas armas Aí meu amigo Imagine uma arma Apontada na sua cabeça Vai pagar ou não vai pagar? Ou paga com o dinheiro Ou paga com a vida Era essa a decisão Que eles tomavam Mas foram presos Estão atrás da cadeia Atrás das grades Atrás da cadeia Não Atrás da cadeia É o quintal Atrás das grades Estão atrás das grades É bom ou não é? É bom ou não é? Para você que está em casa É? Porque aí meu amigo Olha o trabalho Que esses camaradas fazem Aí você diz Ah Luiz Mas eles estavam ali só Querendo ter um dinheirinho Mas não meus amigos Eles estavam querendo instalar Bocas de fumo ali no local Né? E preparar todo um terreno Todo um local Para vender entorpecentes Para guardar Né? Porque a maioria aqui Com certeza São estoquistas De facções criminosas Que utilizam desses ramais Desses sítios Dessas fazendas Para guardar A quantidade de droga Né? Que é gigantesca Que chega aqui em Manaus Simples É isso que acontece Deu horário minha diretora Dez e trinta e três Traz uma buzina para mim aí Traz uma buzina para mim Ricardinho Não é buzina Sirene não Ricardinho Ricardinho está Está pensando Que vai pagar hoje No jantar para a mulher Buzina Ricardinho Ah Ricardinho Está mole demais Na noite dessa terça-feira Policiais militares Da décima oitava Se com Conseguiram realizar A prisão de dois meliantes Sabe o que eles iam fazer? Não iam vender bananinha Não iam vender Bombom de mangarataya Eles iam assaltar Uma linha de ônibus Do número 355 Que passava pela rua Rio Negro No bairro Colônia Terra Nova Na zona norte de Manaus E quem foi lá e buscou todas as informações Foi a May Chapiama A mãe de multidões Na tela do Namira Era por volta de nove horas da noite Desta terça-feira Quando o ônibus da linha 355 Fazia o seu trajeto Normalmente Como todos os dias Em um determinado momento Ali na zona norte da capital Uma dupla Entrou dentro do coletivo E começou a apresentar Atitudes suspeitas O motorista desconfiou Dessa dupla De que eles poderiam Cometer um assalto Dentro do coletivo Foi quando No momento em que O ônibus passava Pela avenida Rio Negro No bairro Colônia Terra Nova No rio Piorini Na zona norte da capital O motorista bem esperto Ele começou a Dar sinais luminosos Do coletivo A viatura que estava passando Pela avenida do Rio Negro Percebeu Que esse ônibus Estava com algo diferente Foi quando ele pediu Que o motorista parasse E o motorista Claro Queria realmente Que a viatura percebesse O sinal luminoso dele Parou Os policiais militares Começaram a fazer Abordagem De rotina Nessa dupla Que estava dentro Do coletivo E dentro da mochila De um deles Os policiais militares Encontraram A prova De que eles realmente Iriam cometer Esse assalto Na noite desta terça-feira Dentro do coletivo Da linha 355 Os PMs encontraram Um simulacro De pistola E mais alguns celulares Que já estavam Dentro da mochila Dessa dupla Eles foram encaminhados Para o sexto distrito Integrado de polícia Também na zona norte Da capital Onde eles ficaram presos E estão à disposição Da justiça E aqui vai o meu parabéns Para esse motorista Que foi esperto E conseguiu Desconfiar Da ação Desses dois criminosos Eu volto com você Aí no estúdio Obrigado Meia Chapeama Esse camarada Era o rubro negro Davis Esse camarada Era o flamenguista Pelo amor de Deus Coloca a imagem Dos camaradas Aí pra mim E Gisiel Meus amigos Pelo amor de Deus Não surgem A classe de torcedores Do nosso flamengo Minha gente Por favor Furem os meus olhos Mas não me deixem ver isso Não Meu povo Camisa 10 Dê a rascaeta Não Meu povo Aí não dá Não dá Minha gente Aí não dá Pra mudar Essa situação Mais Os camaradas Foram presos Estavam a caminho Né Caminho não Já estavam dentro Do transporte coletivo Traduzindo ônibus Prontos para assaltar Com essa arma aqui Aí eu pergunto pra você Né Pergunto pra você Aí acaba com a classe Porque torcedores Flamenguistas aqui São trabalhadores Aí tem o Luiz Tem o Davis Ali do outro lado E tem o Leão Que não assume Que é flamenguista Né Aí fica dessa forma Agora a Narita Também que é flamenguista E tá se sentindo Ofendida também Olha só minha gente Experteza do motorista Infelizmente Nem todo ônibus Passa em frente A uma delegacia Né O motorista foi esperto Deu as luzes para os policiais E conseguiu livrar A população Imagine o alívio Da população No momento que viram Esses dois criminosos Descendo Né E que o policial ali Dizendo Olha eles estavam prontos Pra assaltar vocês Olha o alívio Que a população Sentiu no momento Que soube Que eles foram ali Né Premiados A não ser Assaltados Nessa noite Fica assim ó Nessa noite não E eu espero Que nunca mais Isso aconteça Pra quem já passou Por isso Né E pra você que nunca passou Que também não passe Por essa situação Porque é extremamente humilhante Para o cidadão Ser assaltado E ter suas coisas Que você batalha Pra ter roubadas Por criminosos Como esses aqui É isso que acontece Né Então Ricardinho Isso aí É um bem pra sociedade E quando tem criminosos presos Ainda mais sendo livrados De assaltos O que que acontece Aqui no programa Menos um Menos dois Menos três Menos quatro Menos criminosos aqui No programa na mira Que não vão ser mostrados Né Que não vão ser mostrados Livres ou coragidos Mas A caminho da população Olha a pulseirinha que linda Que pulseirinha linda e maravilhosa Pra esses dois criminosos Acabou agora pra vocês Vocês vão assistir jogo do Flamengo Sabe quando? Nunca mais A casa caiu pra ti Mas aí o que que eu achei bacana? Porque pelo menos Né Nem um Nem outro Vai sentir falta Na namorada Porque um vai abraçar o outro Pra passar esse dia dos namorados juntos Atrás do presídio Que coisa puti-curi Que coisa maravilhosa Dá um zoom Bem devagarzinho Pra mostrar pra mostrar Olha só Coisa maravilhosa Juntinhos Nossa Ai que fofo É isso aí É isso aí É isso que acontece com bandido Um safado Um safado Com vagabundo E olha só Essa situação Essa situação A gente sabe que muitos haitianos Venezuelanos Vieram a Manaus Para buscar trabalho Né Para tentar uma nova vida Mas infelizmente No meio desse bolo Ninguém sabe quem é gente de bem E quem é gente de mal Porque um haitiano Matou a esposa Enforcada Por ciúmes É O caso aconteceu lá no mutirão Na zona leste da cidade Quem vai contar É o Vanderlei Modesto Que estava disfarçado Como Lombardi Nessa matéria Infelizmente O Imageã De aproximadamente 40 anos de idade Tirou a vida Da esposa dele Enquanto ela dormia Aqui Em um dos quartos Aqui da vila Ou seja Uma kitnet Aqui dessa vila Segundo informações Aí do dono da vila Ele tinha muitos ciúmes Dela Porque Ela estava atraindo Ele com outro haitiano Um garoto de 25 anos de idade Que ele tinha até a foto Do rapaz E ele Olhando pra cá Pra ali Viu a foto E começou A desconfiar Aliás Quando ele saiu daqui Da vila Ele matou a mulher Pegou a criança De aproximadamente 5 meses de idade Uma menina E levou pro SPA do Galiléia Ali pro hospital Galiléia Que fica bem aqui próximo Ele levou a criança Pra lá E entregou lá E daí ele foi Pro bairro de São Geraldo Onde os haitianos Quando vêm ao Brasil Quando vêm do Haiti Eles são refugiados E lá Ele teria também Confessado a um amigo O que que estava acontecendo Encontramos a vítima Já em óbito E segundo informações De conhecidos O autor foi o marido Ele confessou Já pra equipe Da polícia militar Que fez a prisão dele Em patrulhamento Ali na Na cochinere Próxima igreja São Geraldo Quando O populares deram Com a mão Acionando E paramos E se informando Que Uma testemunha Informa Que o cidadão Confessou Havia matado A esposa dele Aí vêm até o local E foi Confirmado Que Ele matou A esposa dele Fizemos a prisão Do mesmo E Estou sempre aqui Para homicídio E as demais São de Pedro Paulo Reportagem de Ivanderlei Modesto Homem do Sapato Azul Com exclusividade Para o programa Na Mira Obrigado aí Ivanderlei Modesto Nosso repórter Aqui do programa Na Mira Sempre acompanhando Esses casos Aí E olha só Minha gente Nós queremos aqui Contar histórias Bacanas Utilizar o O jornalismo Aqui da TV Em tempo Para mostrar Situações bem bacanas Já tinha Não conseguiu mudar História De Venezuela Ela não conseguiu Mudar a história Sabe A história Deles mesmo Histórias de vida Aí a gente Infelizmente Tem que conviver Com esse caso Imagina Para a família Que esse camarada Aí Era a única Pessoa Né De bem De bem Calma lá Vou já Encostar nessa situação De bem Que ela tinha Aqui Em Manaus Restante da família A maioria dos haitianos Vem para cá Justamente para Conseguir um sustento Para enviar dinheiro Para depois trazer a família Aí essa mulher Só tinha O marido dela Que infelizmente Por ciúmes Acabou Né Matando A moça Ali enforcada Agora Eu não posso Meter minha colher Briga de marido Mulher Não se mete a colher Né Eu não sei Por que Ela não se separou Do cara Já queria ter Um outro relacionamento Queria ter Uma vida amorosa Né Com outra pessoa Meu amigo Olha só O seguinte Calma minha diretora Eu vou chegar lá Queria ter uma vida amorosa Com outra pessoa Chega lá Para o camarada Chega lá Para a mulher E diz assim Chega lá para o cara Chega lá para o cara E diz assim Meu amigo Meu amigo Infelizmente Eu não amo mais você Eu quero ter minha vida Com uma outra pessoa Né Eu quero dar continuidade Para a minha vida Você me bate Você grita comigo Você faz mil coisas Que eu não suporto Né Então o seguinte Se você não parar com isso E não me deixar caminhar Eu vou até a delegacia Denunciar você Ou você vai preso Ou você vai ficar longe de mim E longe da nossa criança Para sempre Aí o camarada Por ser doido E vagabundo O que ele faz? Mata a mulher Deixa o filho abandonado E vai embora Como se nada tivesse acontecido Agora ele vai embora para onde? Vai para o presídio Né Se não for deportado Que eu não sei se tem essa regra aqui no Brasil Tem essa regra aí Minha diretora De ser deportado Como é que vai mandar para o Haiti? Né Se o camarada não tem dinheiro lá Não tem emprego lá Como é que vai fazer? Né Não era melhor aqui estar trabalhando? Como muitos haitianos que eu conheço Que eu já tive a oportunidade de conhecer Você parava, meu amigo Não aguentava ser corno? Não aguentava ser chifrudo? Separava, meu amigo Separava, meu amigo Aí precisou matar a pessoa? Infelizmente eu não concordo com isso Vamos para a próxima informação E uma dupla foi presa na zona sul de Manaus Por tráfico de drogas A repórter Meisha Peama Mãe de Multidões Que não vai comemorar hoje o Dia dos Namorados Porque o seu marido vai trabalhar Traz os detalhes aqui na tela do Namira Os policiais da segunda companhia interativa comunitária Estavam fazendo um patrulhamento de rotina na zona sul de Manaus Quando eles perceberam a ação suspeita de dois indivíduos Que estavam na esquina ali da rua do bairro do Educandos Eles pediram para realizar a abordagem de rotina Nessa dupla que foi identificada como Neldson Farias De 27 anos e o Dib Soares De 21 anos Mais conhecido como Gordinho Durante a abordagem de rotina Os policiais encontraram drogas Com essa dupla que possivelmente Estava comercializando os entorpecentes Os policiais encontraram 12 pinos de cocaína 56 trouxinhas de maconha 70 de óxido E 43 trouxinhas de pasta base de cocaína Todos os dois foram encaminhados Para o primeiro distrito integrado de polícia No bairro da Praça 14 Onde eles foram indiciados pelo crime de tráfico de drogas Tanto o Neldson, conhecido como Fininho E o Dib, conhecido como Gordinho Ficaram presos e estão à disposição da justiça Eu volto com você aí no estúdio Meixapiama, eu vi você rindo do Gordinho Que foi preso, Meixapiama Não faça isso Não faça isso Todo mundo, né? Pode ter um dia Vai lá na fila do INSS Que com certeza vai ser liberado O INSS, olha já Na fila do SUS Que com certeza vai ser liberado Uma redução de estômago Antes de ir para o comercial Eu quero aqui dar oportunidade Coloca aí, Ricardo Aquela música romântica O primeiro a homenagear a sua amada Ah, desculpa O homem tá na pista Agora vamos lá Vou ligar aqui o microfone Leotinho O que a mulher precisa fazer Para conquistar o coração E receber toda madrugada Aquele rugido carinhoso no pé do ouvido? Ser honesta, mano Só ser honesta? Isso Se a mulher for acima do peso E honesta? Tem que ser fiel Só isso Tem que ser fiel? É Aí Leotinho Dando dicas aí Leotinho, qual é o seu Facebook, Leotinho? Eduardo Eduardo Leão Eduardo Leão no Facebook É Com imagens do Eduardo Leão Nós vamos para os comerciais Daqui a pouco nós voltamos Música 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 Música